As provas do vestibular 2017 da UFSC acontecem agora entre os dias 10 e 12 de dezembro. Se você é um dos candidatos que vai realizar a prova, fique atento para algumas dicas. É muito importante para os candidatos conferirem o seu local de realização de prova. Não deixem isso para o sábado pela manhã. Os portões serão abertos às 13 e o fechamento é 13 e 45. Após às 13 e 45, mais nenhum candidato entra no setor de provas. Além da confirmação da inscrição e da identidade, é importante que ele leve caneta azul ou preta, fabricada em material transparente, como está no edital, borracha sem capa, é o que é permitido, lápis ou lapiseira, fabricada em material transparente. Muito cuidado com materiais eletrônicos, porque é proibido. Se tem possibilidade, deixe em casa. É celular, é iPad, iPod, pendrive, controles de carro, chaves com controle, tudo isso elimina o candidato. Para mais informações, acesse o site vestibular2017.ufsc.br. Desejo um bom vestibular a todos os inscritos. Tchau, tchau.